Fala pessoal, meu nome é Antônio e hoje eu vou tentar fazer uma ginástica em casa, então bora lá! Bom gente, eu vou fazer já bem aqui, tá bom? Galerinhas! Vou ser bem ali, bem nesse espaçozinho aqui que tem. Então bora lá! Vou tentar fazer a bananeira, tenta! Bom, nem isso! Oi, meu Deus do céu! Ô, paizinho! Eu te amo! Ruzinho! Ai, eu tô dando um patrão, mas eu não gostei! Ai, eu cheguei no meu braço! Tô bem! Eu bati com muita força! Ó! Agora não deu muito certo, a melhor hora tá parado de fazer essa! Mas agora eu vou fazer aqui na cama! Não é uma bananeira, Deus me livre! Apõe aqui, apõe aqui, não esquece o nome! Acho que é prontinho! Ai, meu braço tá dando demais, gente! Juro, eu tô assim, tá dando demais! Eu não sei se vocês viram, mas quando eu fiz isso, eu caí assim, ó! E eu fiz assim, meu pé, caiu meio que assim! Mas olha! O duro, o duro, o duro, o duro! Caraca! Minha cabeça! Ah, a família machuca! Que isso! Vamos ver o vídeo! Ó! Eu não sei se vai dar muito certo, mas ó! Peraí que eu vou pegar! Comendo! Bem rápido! Tem uma bananeira! Pode tocar, hein! Vamos ver! Hoje tá acontecendo mais coisa, gente! Tô carinho demais! Já se eu não tenho nenhum negócio que eu queria, vai ser isso mesmo! Aí, gente! Fazer o vídeo? Tô! No meu telefone! Sim! Tem que agusar, hein! Aí, gente, mãe! Tá, peraí! Aí, galerinha! Vai ser assim, a gente segura! Tô tentando, né, apoiar! Faz a porta, por favor, mãe! Aí, assim! E, ó! Não! Tem que deixar aqui! Não caiu, hein! Tá bom, mãe! E aí, vai acontecer várias coisas aqui! Acho que eu não tô com uma roupa apropriada! Por aí! Isso dói demais! Não dá! Dói demais! Não dá! Dói demais! Mas acho que uma coisa que eu ia tentar! Era isso! Minha perna! Isso parece mais fácil! Então, eu vou me ensinar nada! Mais fácil! O pó! É bem mais difícil! Assim, ó! Eu vou ficar no meu pé! Aí, depois, eu tiraria! Não dá! É difícil demais! A única coisa que eu consigo é isso, ó! Isso! Ah, gente! É bom! É bonitinho também! É bonitinho também! Eu vou fazer, se eu acho aqui, mais alguma coisa pra fazer! Achei nada! Então! Esse foi o vídeo, galera! Espero que vocês tenham gostado! Beijo! Tchau! 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 O que é isso?